Oh, a profundidade das riquezas Da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os Teus juízos Quão impenetráveis os Teus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o Seu conselheiro Ou quem primeiro deu a Ele Para ser restituído Porque dEle, por meio dEle e para Ele São todas as coisas Porque dEle, por meio dEle e para Ele São todas as coisas Não, nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Não, nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Sem quem sou eu E o que eu tenho Para te oferecer É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Eu descobri que sem Ti Sem Ti eu nada posso fazer É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Eu descobri que sem Ti Eu descobri que sem Ti Sem Ti eu nada posso fazer Tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Deus Oh, sana 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 Hosanna, nas maiores alturas Hosanna, Hosanna Hosanna, nas maiores alturas Porque dEle, por bem dEle, para Ele São todas as coisas Porque dEle, por bem dEle, só para Ele São todas as coisas Porque dEle, por bem dEle, para Ele São todas as coisas E a Ele pôs a glória eternamente Porque dEle, por bem dEle, para Ele São todas as coisas Não, nunca foi sobre nós Para os que andavam em trevas Brilhou uma grande luz O verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e verdade A verdade da graça é que eu sou filho A graça da verdade é que eu não sou mais escravo Eu sou livre A verdade me mostrou a graça De ser aceito e amado A graça me mostrou a verdade E o medo E o medo já não me domina mais A incerteza teve um fim Eu descobri quem sou E quem Jesus é pra mim Andou entre nós Viveu entre nós Se apaixonou Se apaixonou Se entregou A morte morreu E o medo se acobardou Diante da sua vitória Eu sei que Ele voltará A graça virá me buscar A verdade da eternidade é real Jesus vem me buscar Eu sei que Ele voltará A graça virá me buscar A verdade da eternidade é real Jesus vem me buscar Jesus vem me buscar Jesus vem me buscar Jesus vem me buscar As cintórias que andavam em trevas Brilhou uma grande luz O verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e verdade A verdade da graça é que eu sou filho A graça da verdade é que eu não sou mais escravo Eu sou livre A verdade me mostrou a graça De ser aceito e amado A graça me mostrou a verdade E o medo já não me domina mais A incerteza teve um fim Eu descobri quem sou E quem Jesus é pra mim Andou entre nós Viveu entre nós Se apaixonou Se apaixonou Se entregou A morte morreu E o medo se acobardou Diante da sua vitória Eu sei que Ele voltará A verdade da eternidade é real Jesus vem me buscar Eu sei, eu sei, eu sei que Ele voltará A graça virá A graça virá me buscar A verdade da eternidade é real Jesus vem me buscar Eu o verei face a face Assim como Ele é Correrei com Ele pelos campos brancos Abraçarei o meu amado E eu brincarei com Ele E eu brincarei com Ele Sentirei o seu perfume Eu dormirei em seu corpo Enquanto Ele me faz cafuné A eternidade está sorrindo pra mim No meu lar eu posso descansar enfim E eu sei que Ele voltará A graça virá me buscar A verdade da eternidade é real Jesus vem me buscar TRIBUTAI TRIBUTAI A o SENHOR DA GUERRA Levantai O SENHOR DA GUERRA UM CLAMOR A ELLE Um grito de guerra, ecoou nos montes Grande general, El Shaddai é o seu nome Eu vejo sua bandeira, sua face é como um leão Somos seu exército e ao som do seu comando avançamos Ao som da sua voz, muralhas vêm ao chão Caiam os inimigos do Senhor, caiam os inimigos do Senhor Contado em seu cavalo branco ele vem Escoltado por querubins, serafins Queimou ao seu redor, em sua face o brilho dos seres viventes Em sua face o poder dos seres celestais Deus de guerra, Deus de fogo Senhor dos exércitos, é o seu nome Deus de guerra, Deus de fogo Senhor dos exércitos, é o seu nome Tributai ao Senhor da guerra Levantai um clamor a Ele Um grito de guerra, ecoou nos montes Grande general, El Shaddai é o seu nome Eu vejo sua bandeira, sua face é como um leão Somos seu exército e ao som do seu comando avançamos Ao som da sua voz, muralhas vêm ao chão Caiam os inimigos do Senhor, caiam os inimigos do Senhor Não cabe em seu cavalo branco ele vem Escoltado por querubins, serafins Queimou ao seu redor, em sua face o brilho dos seres viventes Em sua face o poder dos seres celestais Deus de guerra, Deus de fogo Senhor dos exércitos, é o seu nome Deus de guerra, Deus de fogo Senhor dos exércitos, é o seu nome Deus de guerra, Deus de fogo Senhor dos exércitos, é o seu nome Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu? Será que ainda pode olhar? Através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram. Será que ainda pode falar? Através dos meus lados mentirosos. Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, eu confio no teu grande e doce amor. Tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E o pecado está saindo em minha porta. É caro que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então clamo do fundo do abismo da minha existência. Jesus, me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me azar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me azar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim. Portanto, quando... Essa é a parte dos neis, né? Maravilha. Assisem-se. In Ник Min. A CIDADE NO BRASIL A Tua soberana vontade Quem poderá te dizer o que fazer Você faz o que quer quando bem deseja Sendo assim, se cumprirá O que disse sobre mim Sendo assim, não temerei Pois o que disse sobre mim Não voltará para ti Até que se cumpra a Tua vontade em mim Se cumpra a Tua vontade em mim Até que se cumpra a Tua vontade em mim Te peço cumpra a Tua vontade em mim Quem poderá fazer alguma oposição A Tua soberana vontade em mim Quem poderá te dizer o que fazer Você faz o que quer quando bem deseja Sendo assim, se cumprirá O que disse sobre mim Sendo assim, não temerei Pois o que disse sobre mim Pois o que disse sobre mim Te peço cumprirá Te peço cumprirá Eu creio em mim Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio na Tua palavra Eu creio na Tua fidelidade Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio nas Tua promessas Eu creio nos Teus milagres Descanso na Tua palavra Descanso na Tua palavra Descanso na Tua palavra Descanso na Tua fidelidade Descanso na Tua bondade Descanso na tua palavra Descanso na tua palavra Descanso na tua fidelidade Descanso na tua bondade 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 Tudo coopera para o meu bem Tudo coopera para o meu bem Eu sei que está comigo Me ama Eu me vi nos olhos do leão E sorri Eu descobri que nada nesse mundo me separaria do seu amor Eu me vi nos olhos do leão E sorri E senti um amor profundo que deu sentido a toda minha vida O amor rugiu como um leão Ele atraiu meu coração O amor rugiu como um leão Ele atraiu meu coração Da cruz Eu me separaria do seu amor Eu me vi nos olhos do leão E sorri Eu descobri que nele havia um lugar seguro pra mim Eu me vi nos olhos do leão Eu me vi nos olhos do leão E senti Um amor profundo que deu sentido a toda minha vida O amor rugiu como um leão Ele atraiu meu coração O amor rugiu como um leão Ele atraiu meu coração Ele atraiu meu coração O amor rugiu como um leão Ele atraiu meu coração Na cruz Da cruz Ele chamou meu nome 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 Doce Cordeiro de Deus Doce Corneiro de Deus Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar a tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Doce Corneiro de Deus Doce Corneiro de Deus Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar a tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor E abraça-me Como só você sabe fazer Só você sabe fazer E envolve-me Como só você sabe fazer Só você sabe fazer Só você sabe fazer Só se a minha sede Jesus Como só você sabe fazer Só você sabe fazer Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar a tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar a tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar a tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar a tua graça Deixa-meيا Me achego a ti Com o temor Eu sei que não mereço estar aqui Mas só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Se pra carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho Se há um preço a ser pago pra ter a Tua glória Só uma coisa me satisfaz Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti Neste lugar eu preciso, eu quero estar Pois só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz A Tua glória, ó Deus A Tua glória, ó Deus A Tua glória, ó Deus Só uma coisa me satisfaz Eu me achego a Ti Com temor Eu sei que não mereço estar aqui Mas só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Se pra carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue Dos sacrifícios que eu preciso estar coberto com sangue Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho Se há um preço a ser pago pra ter a Tua glória Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti Eu quero estar Pois só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz A Tua glória, Deus A Tua glória, Deus A Tua glória, Deus Só uma coisa me satisfaz E eu Te dou os meus ombros Pra carregar Tua glória Por onde eu passar, manifestar A Tua glória, Deus Eu Te dou os meus ombros Pra carregar a Tua glória Por onde eu passar, manifestar A Tua glória, Deus O que eu desejo e o que eu preciso E o que eu procuro A Tua glória A Tua glória O que eu desejo e o que eu preciso E o que eu procuro A Tua glória A Tua glória O que eu desejo e o que eu preciso E o que eu procuro A Tua glória A Tua glória O que eu desejo A Tua glória A Tua glória E a Tua glória A Tua glória A Tua glória A Tua glória Oh, Deus, só uma coisa me satisfaz E eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória, oh Deus Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória, oh Deus Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória, oh Deus Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória, oh Deus Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória, oh Deus Em tanto tempo de caminhada ao seu lado Me lembrei do começo De quando você me chamou Eu era um nada Que ninguém mais queria O mais desprezado Mas você me alcançou Foram anos de espera Tempo de paciência Eu ia e voltava, queria e fugia Eu amava, odiava, abraçava e corria Mas você foi fiel, fiel Tantos votos eu fazia e depois desistia Tantas juras de amor Que o tempo levou Mas não levou a tua fidelidade Ser fiel é a essência do teu ser Que não muda E não muda e não volta atrás Promete e cumpre Não pode mentir Mesmo se eu falho Ou se sou infiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel É a essência do teu ser E não muda e não volta atrás Promete e cumpre Não pode mentir Mesmo se eu falho Ou se sou infiel Ou se sou infiel Nada impedirá Tua palavra de se cumprir E eu estou aqui Meu papai Nada te prometo A não ser que tentarei E quando tudo está difícil Eu confio em tua fidelidade E eu continuarei Me ancorando em você E lá no céu Um dia eu cantarei Do quanto você é fiel Ser fiel Ser fiel É a essência do teu ser Que não muda e não volta atrás Promete e cumpre E não pode mentir Mesmo se eu falho Ou se sou infiel Nada impedirá Tua palavra de se cumprir Amém Legenda Adriana Zanotto Me ama com a fúria do perfeito amor Deseja como um fogo consumidor Mais forte que a morte Intenso como a sepultura É o teu amor Tentei fugir e você me casou Pensei que já bastava e você me mostrou Que era só o começo E o que eu pensei ser o fim nem começou Como um leão você me cercou Com fúria me despedaçou Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Me ama com a fúria do perfeito amor Deseja como um fogo consumidor Mais forte que a morte Intenso como a sepultura Teu amor Tentei fugir e você me casou Pensei que já bastava e você me mostrou Que era só o começo E o que eu pensei ser o fim nem começou Amor Como um leão você me cercou Com fúria me despedaçou Meus ossos quebrados, moídos Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Amor Como um leão você me cercou Com fúria me despedaçou Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Aquele que me ama Faz a ferida e restaura O amor que me fere Me fere pra depois me curar O amor que me quebra Me quebra e me carrega em seus braços O amor que me quebra Me quebra e me carrega em seus braços Eu fiz tantas perguntas Tudo que eu tive foi silêncio Até entender que Jesus não precisa Me dar respostas Quando eu me senti fraco Tudo que eu ouvi foi A minha graça te basta E é desta forma que o teu poder se aperfeiçoa em mim Como um leão você me cercou Com fúria me despedaçou Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Que isto também é amor Como um leão você me cercou Com fúria me despedaçou Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi No cuantos, moídos Então eu aprendi Terminado No cuantos Ele olhou pra mim E se apaixonou Um amor sem fim Resistir, dizer tudo existir E se manifestou A eternidade em mim Aquele que não tem começo ou fim Se revelou a mim E me amou Doce sentimento Brotou na terra seca do meu coração Eu quero a morte em seguidão Sou desespero e solidão Hoje tenho Jesus só pra mim Eu sou só um vaso de barro Que carrega um grande tesouro Sou um simples vaso de barro Que carrega o maior dos tesouros E a excelência do poder Que se manifesta Que se manifesta É dele É dele Eu sou só um vaso de barro Que carrega o maior dos tesouro Que carrega um grande tesouro Que carrega um grande tesouro Só um simples vaso de barro Que carrega o maior dos tesouros E a excelência do poder Que carrega um grande tesouro 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 Eu posso ser atribulado, mas não fico angustiado Perfexo, mas não desanimado E quando me perseguirei, não serei denaparado Mesmo que eu me sinta abatido, jamais serei destruído Eu vou um pouco, como todos os dias Pra que a sua vida se manifeste em mim Eu sou só um vaso de barro que carrega um grande tesouro Sou um simples vaso de barro que carrega o maior dos tesouros E a excelência do poder que se manifesta é dele Eu sou só um vaso de barro que carrega um grande tesouro Eu sou só um simples vaso de barro que carrega o maior dos tesouros E a excelência do poder que se manifesta é dele E a excelência do poder que carrega um grande tesouro E a excelência do poder que carrega um grande tesouro Eu sou só um desanimado Esta leve tribulação Não pode se comparar Com o que está em teu coração Você disse no mundo tereis aflições Mas você venceu por mim E eu vencerei contigo Esta leve tribulação Não pode se comparar Com o que está em teu coração Você disse no mundo tereis aflições Mas você venceu por mim E eu vencerei contigo Eu estou aqui de passagem Estranho sem mim Sem lugar de descanso Mas é debaixo de tuas asas Não na segurança do mundo É no teu amor que eu posso continuar E eu irei continuar Sim, eu irei continuar Se é negra ou não mereço E que soltivo de te seguir Se é perdão na minha vida Que eu ganho Deixo tudo Entrego tudo Eu não tenho nada Nada, nada, nada Além de ti Entrego tudo Por você eu vivo Eu morro Estou seguindo Com o olhar da eternidade Esta é a minha realidade Eu estou aqui só de passagem Uma eternidade Eu vou Eu vou Eu vou Me encontrar contigo Eu vou Me encontrar contigo Sim, eu estou aqui de passagem Estranho sem mim Sem lugar de descanso Mas é debaixo de tuas asas Não na segurança do mundo É no teu amor que eu posso continuar Eu irei continuar Sim, eu irei continuar Se é negra ou não mereço Eu sou de onde te seguir Se é perdão na minha vida Que eu ganho Deixo tudo Entrego tudo Eu não tenho nada Nada, nada Além de ti Entrego tudo Por você eu vivo Eu morro Estou seguindo Com o olhar da eternidade Esta é a minha realidade Eu estou aqui só de passagem Uma eternidade Eu vou Eu vou Eu vou Me encontrar contigo Eu vou Me encontrar contigo Eu vou 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 Eu posso escutar O som dos salvos Que estão voltando pra casa Eu posso escutar De toda tribo, povo e raça Uma nação se levanta pra adorar As coisas velhas já se passarão Tudo novo se fez Não existirá mais morte ou dor E o cordeiro enxugará dos olhos toda lágrima E paz E paz Pra sempre reinará paz Pra sempre reinará paz Pra sempre reinará paz Eu sou É o grito de admiração diante da beleza do grande eu sou É o canto de liberdade na presença do meu Salvador É o grito de amor É o grito de admiração diante da beleza do grande eu sou Nova Jerusalém que me espera Meu verdadeiro lar Rua Ruas de ouro Ruas de ouro Mar de cristal E a árvore da vida Junto com os querubins Eu cantarei Na presença do rei Junto com os querubins Eu dançarei Na presença do rei Oh É o canto de liberdade na presença do meu Salvador Oh É o grito de admiração diante da beleza do grande eu sou Oh É o canto de liberdade na presença do meu Salvador Oh É o grito de admiração diante da beleza do grande eu sou Oh E eu posso ver a sua face Oh Oh A sua face brilha mais que o sol Oh Oh O cordeiro assentado sobre o trono Oh 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 Único digno de abrir um livro Oh 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 Alfa e ômega Oh 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 Sol da justiça que brilha sobre mim